Não vou colocar a camisa de Vasco, não vou, não vou. Desanimado, né, se sabe como que eu sou. Cara, vai deixando o like, se inscreve, compartilha, né, dá essa moral aí e vamos falar desse jogo aí. É, não tenho palavras, não tenho porque eu explico a opinião de cada um, mas você vê Vasco caindo, torcendo pro Palmeiras já é muita bobagem, já é muita sacanagem. Muita gente, a maioria dos Vasco caindo tá torcendo pro Palmeiras pra ganhar o jogo, o Palmeiras tá ganhando por 2x1. Por que tá torcendo pro Palmeiras, João? Pro Palmeiras ficar 5 pontos atrás e a mulambada que tem, por enquanto, né, por enquanto tá com 5 pontos atrás. E pra isso, cara, né, a mulambada tem que perder amanhã. Mas, cara, o Vascaiano não tem senso nas coisas do que fala. Vascaiano não se preocupa no momento do Vasco, o Vasco tá num momento muito ruim, a fase do Vasco tá piorando. Tá voltando a ser aquele Vasco que tava sendo no começo do Brasileiro, perdendo o jogo toda hora, empatando e perdendo. Não tá conseguindo mais ganhar, nem em casa tá conseguindo mais ganhar. Então, assim, cara, tá complicado. Tô muito triste com isso, muito triste mesmo. Esse juiz aí, cara, prejudicou muito o Vasco hoje, não gostei da equação dele, errou muito em lances bobos. Quantas vezes que o jogador do Palmeiras colocou a mão, cara, no primeiro gol do lance do Palmeiras. Cara, se eu me engano, o Davidson, ele tinha colocado, a bola tinha, a bola tinha, a bola tinha, a bola tinha colocada na mão dele. E por que o juiz, ele não para o jogo pra ver no VAR? Por quê? Mas quando é lance decisivo do Vasco, por que vai no VAR e ver? E por que do Palmeiras não vê? Qual o motivo? Qual o motivo? Aí, vai lá aí, ó. Vermelho. Olha o que que ele faz. Ele dá vermelho pro Leandro Cascão, galera. Ele dá vermelho pro Leandro Cascão. Olha isso, cara. Olha isso, até que ponto que nós vamos chegar, cara. Até que ponto? Até que ponto que nós vamos chegar, cara. Esse cara aí tá acabando com o Vasco, mano. Esse juiz hoje, vou ser sincero. Mano, hoje foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Hoje foi roubo total. Roubo total pro Palmeiras. Só pro Palmeiras ganhar do Vasco e ficar 5 pontos. Essa é verdade. Cara, um lance aonde que o Henrique Zé derrubado. O Cascão, ele só foi fazer a parte dele que reclamar. E o cara vai lá, o cara dá amarelo, ainda dá vermelho. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Mano, esse crassi acabou com o Vasco, mano. Acabou com o jogo de hoje. Acabou. Pode colocar a culpa no crassi. Pode colocar. E o Vicaria não vem, não. A Vicaria não vem, não. Porque, ó, ele acaba com o jogo do Vasco. E ainda tira um jogo importante pro próximo jogo. Então, assim, agora. Eu quero saber agora. Agora eu quero saber agora se o Vasco caindo aí, ó. Dos Vasco caindo que tão torcendo. Meus amigos. Pro Palmeiras, agora. Me fala aí agora. Vai pegar o CSA lá dentro. Fala aí. Agora a chance de cair é grande. A chance de lutar pra não cair aumenta. Já aumentou. Com uma derrota hoje, já aumenta. Então, assim, cara. O Vasco tem que abrir o olho. A torcida quer fazer na sua parte. O time não. Mas tem muito torcedor que tá contra o Vasco. E que num jogo importante como esse, não era, cara. Não era. Não precisava, né. Você torcer contra o Vasco, mano. Pô, é Vasco, galera. Pô, cara. Não é Palmeiras, galera. Eu sei, pô. Eu sei que nós queremos que o Palmeiras seja campeão do Brasileiro. Eu também quero. Eu não quero que o Flamengo seja. Mas, pô. Já é sacanagem, mano. Pô. Eu quero ser contra o Vasco, cara. Até que eu sou vascano e nem faço isso, mano. Eu nem faço. Pô. Eu espero que eu peguei uns de cada um. Mas, pô. Eu sou vascano e nem faço isso, mano. É mó sacanagem, cara. E vamos aí, cara. O que aconteceu foi o seguinte. Vasco teve muita oportunidade no primeiro tempo. Que é o meu gol do Palmeiras bobo. Fez um gol cagado. Num chute cruzado do Rossi. Num chute cruzado do Rossi. Aonde que só pra você saber. A bola vai no Mike lateral do Palmeiras. Que faz o gol contra. Que é o gol contra do Palmeiras. Aí tava 1 a 1. Aí, cara. O Vasco teve algumas oportunidades. O Vasco teve uma oportunidade de gol clara pra fazer. O segundo gol com o Guarim. Aonde que ele teve uma oportunidade na cara do gol. Ele poderia ter feito o gol. Ele... O que que ele fez? Foi a garca vadinha. Pegou errado. Mano, o Praz fez só assim, ó. Colocou só as duas mãos e pronto. Assim, cara. O Praz. Ele fez só... O Praz fez só assim, ó. Pum. Pegou só a bola tranquilo, cara. Tranquilando e pegou a bola. Então, assim. É complicado. Falca finalização no Vasco. Poderia ter feito aquele gol. O Guarim errou. Um erro feio. Mano. Gol. Não pode perder a gol assim. Ou aquela coisa também. Né aí, ó. Não deu pênalti pro Vasco aí. Prejudicou o Vasco. É isso, mano. Parabéns, Rafael Crassi. Parabéns aí, ó. Cara, esse cara ele ama prejudicar o Vasco. Complicado, galera. Complicado. Dá não, mano. Dá... Dá mó desânimo de ver o Vasco jogando. Sério. Dá mó desânimo de ver o Vasco jogando. Sim, dá vontade de parar, mano. Já comprou o Vasco. Ao mesmo tempo, o time não quer mostrar a vontade e ao mesmo tempo também, né, o Juiz prejudica. O Vasco prejudica o Vasco. É complicado, cara. É complicado. Não dá mais. Não aguento mais. É toda hora prejudicado. Mais uma vez é prejudicado. Foi prejudicado contra eles. Lá na casa deles, isso é januário. Hoje é prejudicado. E, cara, depois calma um gol bobo. Depois calma o segundo gol. Gol dos caras. É... Um gol que, porra, zaga o Vasco também burra pra caraca. Se embolou toda. E calma o gol, mano. Calma o gol. Se der pro time calma também vergonha na cara. Não quer ficar se jogando pra trás. Vai dar nisso. Vai dar contra o ataque, mano. Os caras tem Dudu. Os caras tem Vegas. Os caras tem jogador bom. Vasco não. O Vasco não tem essas peças tudo de nome, não, galera. Pô, time do Vasco é razoável. É pouco jogador bom que o Vasco tem. Aí, vamos ver. Aí, quase gol do Vasco. Rossi. Vai dar nisso, cara. O Valmênia vai ganhar o jogo aí. Com a ajuda do juiz é complicado, né? Com a ajuda do juiz é fácil. Com a ajuda do juiz é fácil. Eu quero ver sem a ajuda do VAR. Quero ver sem a ajuda do VAR. Que é complicado. Quantos lances aí no VAR aí que poderia ser pênalti pro Vasco. E que ele poderia dar gol legal pro Vasco. Complicado, complicado. Cara, eu não falo mais nada. Explica a opinião de cada um. Como cada um explica a minha opinião. Mas tá complicado, irmão. Vamos aí então pra nota aí. Depois falar de uma outra coisa. Fernando Miguel Nata, 5. Pikachu, 5 também. Cascan, 5. Jogou bem. Independente se tomou vermelho. Mas a culpa não foi dele. Quem deu vermelho mesmo foi o Krasi. Foi o Krasi que quis ganhar o vermelho mesmo pra ele. Só pra prejudicar o Vasco. Henrique, 5. Barcelos, 4. Felipe Vasco, mais ou menos, no primeiro tempo. E depois se deu mal. 4 aí pro Felipe Vasco. O Guarim jogou bem. Gostei, 5 pro Guarim. Raul, 5. Marrone, 4. Muito abaixo. Desesperado. Bruno César, 4. Também muito abaixo. Rossi, 7. Sempre sendo aquele... O principal nome do Vasco. Thiago Reis. Nem vi Thiago Reis aparecendo hoje em campo. Nem apareceu jogando Thiago Reis. Então nota 2 pro Thiago. O Cleiton entrou em nota 2 também. Pô. Também não aparece em campo. Impressionante o Cleiton. E... O Ferreira aí que entrou também em nota 2. Então aí o Luxemburgo nota 5. Pelo erro mais uma vez. De colocar Cleiton. E também por fazer algumas modificações erradas. No caso de Bruno César e Felipe Vasquez. Então é isso aí, galera. É isso aí. É complicado. Quase fez o gol aí mais uma vez. Aí ele dá 8 pontos de vantagem agora. De saldo. O Vasco tá perdendo aí. Tô zando. Tá com 8 pontos agora. Já cresce. Vamos ver aí, cara. Tentar um empate. Mas eu acho difícil agora o Vasco. Tentar um empate nesse jogo. E falar aqui uma notícia ruim pra vocês. O nosso atacante, Cálius Magno. Da base. Cê sabe que ele tá disputando o Mundial Sub-20. E ele acabou tendo uma lesão muscular na coxa. Se eu me engano, coxa direita ou coxa esquerda. Por aí. No jogo de hoje com o Chile. Ele sentiu. Né? Num lance normal. Mas sentiu a coxa. E com isso sofreu a lesão. Né? Nós não sabemos qual é o tipo de lesão. Se é grau 2. Se é grau 1. Se é uma lesão preocupante ou não. Mas é preocupante, irmão. Preocupante porque o Cálius é um jogador que faz muita diferença no Vasco. Conei pra seleção. Que a seleção com uma vergonha na cara. Que a culpa é da CBF. Essa é verdade. Que quis cheirar o Cálius. Do Vasco colocar na merda desse campeonato aí. De bosca. Né? Fazer o que? E cara. Quem se dá mal mesmo é o Vasco. Né? Nem é a CBF. Quem se prejudica é o Vasco. Não é a CBF. Por isso. Então eu fico muito triste. Muito bolado com isso. Né? Mas fazer o que, né cara? Fazer o que? Sempre. Sempre vai ter alguém querendo prejudicar o Vasco. Que é o caso do juiz. Que é o caso da CBF. E etc. Cara. Até esses caras aí, ó. Né? Qual o nome? Os jornalistas não. Os narradores. Os comentaristas falando. Pô. Falando que o Gramado tá uma merda. Falando que o Vasco não jogou nada. Falando só besteira. É complicado, cara. É complicado. É. Legenda. Vasco contra tudo. Contra todos. E. Mano. Tô nem aí. Se alguém querer me xingar. Né? Pênalti do Vasco? Pênalti não. Mas fazer o que? Sempre isso. Né? Cara. Eu vou colocar a seguinte legenda no vídeo. Mano. Crassi. Roubou o Vasco. Essa é verdade. Eu pós-jogo é 2x1, mano. Pós-jogo é 2x1, Palmeiras. Fazer o que? Deu jogo roubado. Deu de casa. A torcida fez sua parte. Mas caminho no Chiu. Caldeirão. Torcida também tá desanimada. Galera. A torcida do Vasco tá desanimada. Só pra você saber. Tá desanimada. De ficar sendo chacota, mano. Já tá desanimada. Perdeu pro Grêmio. De 3x1. Passou vergonha quase com o Fortaleza. E pô. Agora dá esse mole aí. Agora dá esse mole aí. Pô. Palmeiras. É complicado, cara. É complicado. Então assim. Eu vou ser sincero. Eu nunca vi um jogo tão feio como esse, cara. E tão roubadinho. Nunca vi, mano. É cartão vermelho. O cara dá amarelo pro time quase todo do Vasco. Essa é verdade. Então assim, mano. É complicado. É complicado. Agora eu quero ver agora. O que esses vascaíneos vão falar agora. Quero ver o que eles vão falar. Principalmente. Fazer o quê? Então galera. Deixa o like. Se inscreve. É isso aí, mano. É isso aí. É. Vasco. Perdendo o jogo. É. Difícil ganhar. Esse jogo agora. É difícil. E é isso aí, galera. Deixa o like. Se inscreve. Tamo junto. Pra cima deles. Vasco. Um abraço.